Rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Se você é novo aqui no canal, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo. Se gostar do canal, curtir o canal, deixe seu like, se inscreva aí no canal, aquele processo, né? Ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra e deixe seu comentário que com certeza eu irei te responder. E compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook ajudando o canal a crescer, pois nós somos apenas mais um elo nessa corrente virtual falando do Botafogo nas redes sociais. E o nosso canal crescendo, a nossa voz ganha força, a gente pode vir aqui e cobrar quando tem que ser cobrado. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo de amanhã, Botafogo e Atlético Mineiro no estádio Newton Santos, 9 e meia da noite. É um jogo decisivo, crucial pro Botafogo. Assim que o Mateuzinho, esse garotinho aqui, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto, né, meu amigo? Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910 Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. É isso aí, galera. É o seguinte, amanhã o bicho vai pegar, a cobra vai fumar e a onça vai beber água, porque é um jogo crucial pro Botafogo, um jogo importantíssimo pro Botafogo. Botafogo tá necessitando de uma boa partida, de jogar bem e amanhã, se Deus quiser, a gente vai jogar bem e a gente vai conseguir uma vitória em cima do Atlético Mineiro. A gente bem sabe, torcedor do Botafogo, que o Atlético Mineiro é freguês do Botafogo. Eles estão com o time certinho. Tem um treinador que muda a peça de um lado pro outro, se empolga e bota o time pra frente. Vem de uma sequência de vitórias, tanto no Campeonato Mineiro, emendaram agora no Campeonato Brasileiro, com três vitórias seguidas, somando nove pontos. Ganharam nada mais, nada menos do que do Flamengo dentro do Maracanã, do Corinthians de virada e do Ceará no domingo. O Botafogo, ao contrário, vem de dois empates. Uma catástrofe que deixou de acontecer contra o Bragantino e um jogo razoável no qual o Botafogo teve uma leve, uma pequena melhora contra o Fortaleza. Várias oportunidades de vencer o jogo e desperdiçou. Coisa que não pode acontecer contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time com muito mais qualidade. Então o Botafogo não pode desperdiçar oportunidade. O Botafogo tem que acertar aquele último passe, aquele passe que tem que ser com capricho, tem que ser com açúcar pro atacante poder finalizar. E nós erramos muito esse tipo de jogada contra o Fortaleza. E o Fortaleza, no segundo tempo, nos deu vários contra-ataques desperdiçados pelo Botafogo. Coisa que não pode acontecer contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é um time muito mais qualificado. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado, muito difícil mesmo, mas chegou a hora do Botafogo se impor. Dentro de casa, chegou a hora do Botafogo mostrar ao que veio no campeonato. E uma vitória amanhã, em cima do Atlético Mineiro, vai ser de importância gigantesca pro Botafogo. Porque além da gente ter vencido o líder, conseguir vencer o líder do campeonato, a gente vai ganhar uma moral pra ir pro Clássico contra o Flamengo. No domingo, 11 horas da manhã. Vê se isso é hora de Clássico. 11 horas da manhã, Botafogo-Flamengo. 11 horas da manhã no Maracanã. Então, a gente precisa ganhar esse jogo amanhã. Não tem pra onde correr. Chegou a hora de mostrar o que o Botafogo veio. Paulo Autuori tem que mexer com esse time. Paulo Autuori tem que mexer com os brilhos desse time. Tem que fazer esse time entrar com a faca nos dentes. Amanhã a gente tem que disputar todas as bolas. Tem que dar carrinho, tem que brigar, tem que dar porrada, tem que correr atrás. A gente tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, meu irmão. Não tem outra questão. Tem que entrar com raça. Se a gente não conseguir vencer na técnica, tem que vencer na força, tem que vencer na disposição. Só sei que a gente tem que ganhar esse jogo amanhã de qualquer jeito. Não tem como empatar. Não tem como muito menos perder. A situação do Paulo Autuori já está muito complicada no comando do time. Uma grande parte da torcida já está criticando muito o Paulo Autuori e pedindo a saída dele. Não tem como o Paulo Autuori sair. Não tem como o Botafogo contratar ninguém. A gente já sabe disso. Eu já cansei de falar isso aqui nos vídeos. A gente fica com raiva. Então amanhã o Paulo Autuori tem que colocar na mesa. Você sabe o que ele tem que colocar na mesa. E botar esses caras para jogar. A diretoria tem que ir lá e dar uma satisfação aos caras sobre a questão do salário. Entendeu? Hoje o Botafogo contratou jogador. Eu não vou nem falar. Vou nem falar. Ainda anuncia que está atrás de jogador para o meio campo. Não vou nem falar também. Porque para mim isso é uma falta de respeito. Não tem que anunciar ninguém. Não tem que contratar ninguém. Enquanto tiver gente lá com salário atrasado há quatro meses. Enquanto tem jogador lá há três meses sem receber. Então não tem que contratar ninguém. Nem falar em contratação. Porque dia 15 era o dia de colocar o salário em dia. Não colocou. Segunda-feira você anuncia que está trazendo jogador. Ah, mas é um jogador aí de 20 anos. Estava não sei aonde. Vai ganhar 20 mil reais, 10 mil reais. Não interessa. Tem gente lá que não está passando necessidade no clube. Não é hora de contratar ninguém. Coloca o dinheiro lá. Entendeu? Paga os funcionários. Paga os jogadores. Aí você contrata quem você quiser, meu querido. Mas contratar devendo os outros é complicado. Então eu não vou nem comentar a respeito dessa contratação que o Botafogo fez. E desse possível meio campo que o Botafogo está atrás. A minha opinião é essa. Entendeu? A minha opinião é essa. Eu acho que você tem que acertar a casa para depois você querer contratar alguém. Como é que você vai querer botar mais uma pessoa no carro se o carro está sem gasolina? Qual é a vantagem de botar mais uma pessoa no carro se o carro está sem gasolina? Você tem que pegar esse dinheiro e botar gasolina no carro para poder pegar mais alguém para botar dentro do carro? Ué, o que adianta ter quatro pessoas dentro do carro e o carro não tem gasolina? Ô, meu querido. Vai comprar gasolina. Vai botar gasolina no carro para depois você botar alguém dentro do carro. Ô. Entendeu? Então eu não vou nem comentar. Sei que a gente tem que ganhar esse jogo. A gente tem que ir para cima. Torcedor do Botafogo tem que fazer uma corrente aí. A gente tem que lutar, buscar. Porque uma vitória amanhã é fundamental. E a gente vai precisar muito dessa vitória. Porque senão as coisas vão ficar esquisitas. Se o Botafogo perder o Atlético Mineiro. Não quero nem pensar nisso. Mas se o Botafogo perder para o Atlético Mineiro. Na quarta-feira. Não sei não. Não sei não. Não sei não de verdade. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo. Galera. Boa terça-feira para todo mundo. Show de bola. Terça-feira de paz. Continue compartilhando nossos vídeos aí com seus amigos. Nos grupos de WhatsApp, Facebook. Dá essa moral. O link do canal vai continuar aqui embaixo. Para você mandar para os seus amigos botafogenses aí. E pedir para eles se inscreverem no canal. Fui. Valeu. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.